Bom dia galera, serviço sinalizado, instalação de porta de correr, vidro incolor jateado Essa porta aqui tem 2,10 por 70 O ideal galera, quanto mais estreita aqui for a abertura, o ideal é não colocar puxador Porque com o puxador a porta vai ficar aqui Você vai perder de 10 a 12 centímetros nesse transpaço aqui Porque o puxador vai ficar aqui Então o ideal, quando o vão é bem estreito Você fazer a porta sem puxador, deixar só com uma tranca aqui A fechadura dela E aqui tem essa abinha aqui Que você puxa com a mão aqui Justamente para você puxar com a mão Vidro incolor jateado Vou deixar um espaço aqui para você não imprensar o dedo Para que estiver puxando a porta Feito com qualidade Tem que ter esse perfil aqui Para poder fazer a tranca Sem esse perfil aqui você não consegue fazer a tranca Porque o final da parede é aqui Você tem que vir mais para cá Aqui eu coloquei um perfil aqui Para fechar o buraco que fica entre a parede e o vidro Para poder fechar mais um pouco E aqui no quarto tem uma porta de abrir agora Vidro incolor jateado Porta de abrir Vidro incolor jateado Aqui pode colocar um puxador tranquilo Que não atrapalha em nada Colocar o perfil de alumínio aqui Para fechar o vão que fica entre o vidro e a parede Esse perfil Ele é acrescentado No valor da porta Tem porta que não tem perfil E tem porta que tem Esse perfil de alumínio Essa cantoneira É isso aí galera Mais informações Meu telefone 975184277 Falar com o Thiago Valeu galera Autor do trabalho Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau